Saiba que tem alguém falando de você e esse alguém está falando isso aqui, ó Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e já entra decretando nos comentários Eu ativo o amor, eu ativo o amor Esse alguém que tá falando de você, tá falando o tão quão forte você é E forte não na intenção de medir forças com alguém E sim forte em dominar os próprios instintos O forte em não ceder às tentações O forte de ter o autodomínio, o autocontrole E essa pessoa admira isso muito em você E fala isso de você Essa pessoa aqui está colocando o seu nome na roda Pra que você seja selecionada ou que tenha algum grau de prioridade Em alguma situação, tá? Essa pessoa está lhe recomendando e está dizendo O tão quão seria importante ter você dentro desse cenário, tá? Tem a energia do nove de copas que fala sobre um presente do universo O seu sonho se manifestando pra que você desfrute das recompensas A realização e num momento de equilíbrio Um momento onde você consegue exatamente dar o destino às suas energias De uma maneira que realmente é proveitosa Vamos ver a letra dessa pessoa que estava lhe recomendando E é pra algo positivo, tá? Porque traz um retorno financeiro pra você Você decretou nos comentários, né? Eu ativo o amor Eu ativo o amor Me fala aqui também pras que são casadas Ou tem um relacionamento estável Me mostra o tão quão essa pessoa realmente lhe admira Fala de você, mas não no sentido de falar pra divulgar o material Não Fala de você no sentido do quão é feliz ao seu lado O quão foi a melhor escolha realmente em partilhar a vida junto a você Tem essa energia também Agora, de ambas as situações Letra inicial Nós temos um D Y N F L E E Aí está